Vocês estão em Guarulhos e a Dilma assinou lá uma velha de 20 bilhões de reais para a Osasco, para a mobilidade urbana, é isso? Exatamente. Eu julgo essa a primeira grande vitória do nosso governo, que os outros projetos que estão em andamento, Rochidale, Santa Rita, eram coisas que o Emílio já tinha articulado. Essa é a primeira grande vitória de uma articulação do conjunto dos secretários, do prefeito, claro, então eu estou muito feliz que essa festa aqui vem coroar um dia de vitória para a nossa cidade. Você convidou ela para vir na inauguração da obra, ela tocou. É, convidei ela, foi tudo bem. E ainda tirou foto com o quadro Osasco, a nossa casa. Valeu, boa eleição do MIS. Obrigado. Você vê quem estava com vocês. Obrigado. Obrigado.